O tempo é seu, fica à vontade, conta aí a sua história, conta o que você faz e vamos trocar uma ideia aqui. Com certeza, Ramiro, como você falou, eu me sinto privilegiada de ter contado no meu propósito bem cedo. Então, eu costumo brincar que a minha vida é marcada por dois grandes dias. O dia que eu nasci e o dia que eu descobri para que eu nasci. E esse dia foi em 2006, quando eu tinha seis anos de idade. Eu sou de São Paulo, mas eu nasci em Guarulhos, né? Eu sou uma grande apaixonada por Guarulhos, por minha cidade. E eu sou filha do meio, eu tenho mais duas irmãs. Tem a Paula, que é mais velha, a Vitória é a mais nova. E eu e meu pai, a gente sempre andou muito junto. Então, mais do que pai e filha, a gente sempre foi muito amigo, sabe? Sempre andamos junto, todo lugar que ele ia, me levava de tirar cola com ele, ia acompanhar. E um dia em 2006, a gente estava indo na casa de um amigo dele, né? Estava passeando. E o carro estava passando numa região bem central de Guarulhos, movimentada, e parou no semáforo. Nisso que o carro se parou no semáforo, eu olhei para o lado e me deparei com uma cena que mudou a minha vida para sempre. Eu vi crianças, na minha idade que eu, na época, seis anos de idade, só que elas estavam numa condição totalmente diferente da minha. Elas estavam sujas, com roupa rasgada, descalças, pedindo comida no farol. E para mim, aquilo não fazia nenhum sentido. Pedindo comida, como assim? Qualquer comida que eu quisesse, eu tinha na minha mesa, tinha no momento que eu queria, e aquelas crianças não tinham, elas tinham a mesma idade que eu. E eu não entendi o porquê daquilo. E o carro andou mais um pouco, e as crianças vieram até a gente e pediam umas balinhas, que criança pede farol, balinha, pirulito. A gente nunca foi te dar dinheiro, era sempre comida que eu ainda tinha. E aquele dia não tinha nada para dar no carro, né? E eu me incomodei muito. E eu perguntei para o meu pai, falei, pai, por que essas crianças estão assim? Aí ele, assim como, filha? Eu falei, ah, pai, suja, pedindo comida, né? Com roupa rasgada. E aí ele todo sem graça para explicar o problema social para uma criança de seis anos, né? Se nem hoje a gente entende direito quem dirá uma criança. Aí ele falou, ah, filha, os pais delas não têm condições de dar uma roupa como você tem, eles não têm um emprego, e elas ficam desse jeito. E eu entendi, mas eu não achei certo, sabe? Para mim aquilo não fazia sentido. Eu não entendi porque eu tinha condição naquelas crianças, não. E beleza, é vida que segue, né? Passaram os dias. E toda vez que eu ia em restaurante, pizzaria com a minha família, o garçom trazia umas balinhas junto com o troco para mim e para minhas irmãs. Sabe aquelas balas de coca, menta e iogurte que o garçom dá no final na continha, né? Eu adorava comer aquelas balinhas. Então, para mim, era o ritual. Era mais importante as balinhas no final da refeição do que a própria comida. E a partir do meio do dia, eu parei de comer as balinhas e comecei a guardar. Isso aqui não foi para ninguém. Comecei a guardar e fui juntando sozinha, né? Então, toda vez que a gente ia em restaurante, eu guardava as balinhas. Toda vez que a gente ia, eu guardava. E o meu pai começou a perceber e achar estranho. Ele viu que eu não parei de comer aquelas balinhas. E ele perguntou, filha, o que está acontecendo? Você adorava comer essas balinhas? Você parou do nada? Você está jogando fora? Tem algum motivo por isso, né? E foi bem num dia, era Natal, perto do Natal, em dezembro, que o garçom deu um monte de balinha para mim e para minhas irmãs. Eu peguei meu punhado e fui guardar. E hoje eu tenho 21 anos e 1,5m. Na época, eu tinha 1,10m com 6 anos. Com aquele cotoquinho, todo desengostado para guardar um monte de balinha. E ele achou isso aí e perguntou para mim. Aí eu falei, não, pai, eu não estou jogando fora. Aí eu fui no meu quarto, assim, peguei um potão cheio de bala, tudo meio melecado, amassado. Falei, ó, pai, lembra aquele dia que a gente viu aquelas crianças na rua? Então, elas pediram para a gente algumas balinhas e a gente não tinha para dar. E eu, na minha atual condição de 3,6 anos, o que eu podia dar era um pouquinho do que eu tinha. Eram minhas balinhas, que era bom para mim. E eu sei que seria bom para elas. E meu pai ficou meio sem reação, né? Essa atitude, não esperava, não sabia o que fazer. A gente sempre fez ação voluntária na família, né? Coisas pontuais, mas nada muito grande. E aquilo foi o startar, o stopim para fazer algo maior. Aí meu pai falou com alguns amigos, vizinhos, família. E aí ele falou, né, gente, a Bia teve essa ideia de fazer alguma ação, né? Estudar algumas pessoas, vamos fazer algo maior? Juntamos uma galera e naquele ano, Natal, ajudamos 600 pessoas, de uma hora para outra. Natal, putz, bem legal e tal. Mas algo sem pretensão nenhuma, né? Era algo pontual entre amigos. Aí, no próximo ano, ajudamos duas mil pessoas e chamamos já ação Olhar do Bem. Para mostrar essa pureza do olhar da criança, né? Criança gosta ou não gosta? Não tem maldade. E a gente queria mostrar isso. Aí o amigo dele falou assim, pô, legal esse nome Olhar do Bem, mas por que a gente não chama de Olhar de Bia? Já que foi a Bia que teve esse olhar. E aí, o bichinho do bem ficou a gente, né? Foi por muito tempo, foi em ações pontuais, datas comemorativas, a Natal, dias, crianças e tal. Mas o que era pontual se tornou a nossa missão de vida. Então, esse ano a gente completa 15 anos de história. Em 15 anos, impactamos mais de 400 mil pessoas. E nossa missão é na educação. Então, o Olhar de Bia hoje tem o grande sonho de apresentar ferramentas e gerar oportunidades para crianças e adolescentes construírem seus sonhos através da educação. Nosso trabalho é dentro, até então, presencial dentro de escolas públicas, até no começo da pandemia. Chegou a pandemia, nosso modelo de negócio mudou totalmente, fomos para online. Então, Olhar de Bia foi selecionado pela Ambev para receber uma mentoria e capacitação em gestão. Durante dois anos, a gente está recebendo mentoria da Ambev. E junto com a Ambev, a gente tornou o nosso sonho, que era presencial, escalamos ele para o Brasil através do online. Então, hoje, a gente está trabalhando com 75 jovens de três estados diferentes em um dos nossos programas, que é o Programa Exército de Capacitação. E esse é o nosso foco, né? E tem sido focado no online. Só que, em complementar a isso, a gente viu que, nesse ano, um problema que já existia no Brasil foi totalmente gravado, né? Que é a dor da fome. Então, não adianta você falar só de, ah, não adianta dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Sendo que, agora, o rio secou. O problema é muito mais embaixo. Agora, pessoas que, até então, tinham seus empregos, pessoas que têm seus estudos, estão desempregadas, passando fome. São mais de 16 milhões de empregados no Brasil. São 21 milhões de pessoas passando fome. Não tem como deixar com um discurso só de educação agora. A educação transforma a vida. A gente sabe que é a maior ferramenta de transformação, por isso que a gente trabalha com isso. Porém, não adianta ensinar ninguém com fome. Não sei você, Ramiro, mas eu, quando estou com fome, eu fico chata, eu fico paciente, eu fico brossa. Isso foram algumas horas, passando fome, né? Passando fome. Agora, imagina dias, semanas, se comer bem. Como você quer fazer qualquer coisa? Não tem como. E aí, que a gente começou o movimento Viralize o Bem. No inicial, a gente queria ajudar as famílias atendidas pelo olhar de Bia, só que Viralize o Bem tomou um corpo muito grande. E por que Viralize o Bem? A gente fez a analogia tanto do vírus, né? Vírus da Covid, quanto o viral da internet. E a gente está acostumado a viralizar muita coisa ruim, né? Fake news, muita prestação. A gente pensou, por que não viralizar o bem? Por que não falar de coisas boas? A internet é com papel em branco. A gente escolhe o que a gente vai falar. A gente escolhe o que a gente vai realmente propagar e incentivar as pessoas. E decidimos criar o Viralize o Bem, que é muito mais que uma campanha. Muito mais do que uma hashtag. É nosso estilo de vida há 14 anos. A gente acredita que o Viralize o Bem, é nos pequenos detalhes, né? É nas pequenas situações do dia a dia, você realmente faz a diferença. E foi aí que a gente começou esse movimento. Obrigada. 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 Obrigada.